e uma religião mundial, e a religião mundial que eu estou falando aqui é temporária a ecumenismo, o ecumenismo, que prega o que? Unidade em diversidade com tolerância, porque Israel vai ser um foco do anticristo na questão religiosa, porque lá está centralizado todos os problemas religiosos, biblicamente o anticristo vai fazer um acordo de paz lá, de sete anos, e três anos e meio ele quebra o acordo de paz, segundo o Tessalonicenses 2,4 e Daniel 9,27, vai ser uma das atuações de destaque, está aqui, Estados Unidos protege Israel, por que Estados Unidos está protegendo Israel? Porque Israel é um pró-governo anticristo, porque lá vai ser o foco, porque a Bíblia diz que ele vai se sentar no templo de Deus, querendo ser Deus, e que tempo que é esse? O templo que eles vão reformar lá em Israel, do qual foi derrubado na guerra mundial, então a igreja percebe que as coisas vão se fundamentando, ecumenismo, é uma coisa que não está vindo do nada, está sendo implantada, e por quem? A Bíblia fala que um dos alicerces do anticristo seria a prostituta, que estaria sentada sobre sete montes, e é a antiga Babilônia, quem é a prostituta que tem o sangue dos santos do Senhor, que morreram em prol evangélico? Roma, a principal capital do anticristo, esta vai alicerçar a religião do anticristo na terra, que é o ecumenismo, até o dia que o anticristo vai derrubar ela e vai comer da sua carne, como diz Apocalipse capítulo 17, mas temporariamente ela vai ser estrutura para a religião do anticristo, nada por acaso, nada por acaso, a igreja católica apostólica romana, aquela que tem o sangue dos santos, dos santos inocentes, que morreram para o evangelho e ao cristianismo, lá estão as sepulturas lá em Roma, para te provar isso meu irmão, dos mártires que morreram e que a igreja católica apostólica romana se sujou com ela, igreja católica apostólica romana, segundo as matérias que nós temos aqui, tem uma sigla do nome chamada CMI, Conselho Mundial das Igrejas, e esta tem por finalidade o ecumenismo, e as matérias que nós temos é que ela, CMI, fundada na igreja católica apostólica romana, é financiada, não só por FIES, mas por todas as fundações que eu falei aqui, para implantar o ecumenismo como religião mundial, você vai ficar derrubada agora, cerca de 560 milhões de cristãos se reúnem no Rio Grande do Sul, em uma reunião ecumênica, dentre as siglas que pertenciam a esta reunião CMI, estavam a CONIC, CONIC é uma sigla que foi criada pela igreja metodista, que estão influenciados a igreja presbiteriana, igreja luterana, igreja anglicana, na questão do ecumenismo, do senhor Adriel Maia, que eu te mostrei a foto dele aqui, que é o principal representante do ecumenismo na igreja evangélica, foi reunido mais de 560 milhões de cristãos, e sabe qual foi um dos preletores desse dia? Senhor Inácio Lula da Silva. É pouco ou não é? É muito? Está aqui, unidade da fé, mostra a cara desse dito cujo aqui, Adriel Maia, igreja metodista, criador da sigla CONIC, Sabe qual é a filosofia dele? Unidade e diversidade com tolerância, o bom senso, o consenso. Sabe qual é o objetivo deles? De arrastar mais igrejas evangélicas para esta instituição. A igreja fica assustada se o senhor disser para você que a CONIC e a CMI são financiadas pelas fundações que são do CFR, isso prova para nós o quê? Que o ecumenismo não é uma ideologia religiosa, pessoal de cada um aqui, humano não, mas já é o governo implantado no mundo e já está perecendo o anticristo na terra. Levanta a mão e fala apoderam o sangue de Jesus, igreja. Apoderam o sangue de Jesus. Para os irmãos terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, no Pentágono, mais uma coisa interessante, lá tem um computador que gerencia toda a internet no mundo, que é o WWW. Antes de chegar nos provedores, lá no Pentágono, tem o endereço de toda a internet mundial. Por isso que queriam derrubar um avião lá no Pentágono, porque se lá for destruído, os computadores do mundo todo entram em colapso. Por que o maior computador do mundo está lá? Criador do código de barra, sabe quem é o criador do código de barra? A ONU, que pagou para uma empresa criar um código de barra, que hoje já é uma meta de comércio universal. Por que, pastor Daniel? Para os irmãos verem, a força que está tendo esse governo, ele já governa o mundo, sem o mundo perceber. Você está comendo, vestindo o que a ONU quer. Corrida para aqueles que estão querendo sentar na cadeira do anticristo. Será que eu tenho tempo para falar isso aqui? Rápido? O irmão está dando risada aqui para mim aqui. Dois que estão na corrida de ser o suposto anticristo na Terra. Vou falar o primeiro dele aqui. Bonovox, da banda U2. Teve no Brasil. E foi chamado do Messias. O cantor de rock virou o maior defensor das causas sociais no planeta. Chamado de filho favorito de Deus. Pelos seus fãs, ele está sendo chamado do Messias. Estão querendo elegê-lo como presidente do Brasil, dos Estados Unidos, da ONU e do mundo. Cargo que até agora não existe, mas que segundo os fãs deveria ser criado especialmente para ele. Olha o andar e o caminhar desse homem. Teve vários encontros com Jorge W. Bush, na Casa Branca. Visitou Sarajevo, me perdoem aqui, destruída pela guerra na Bósnia. Participou das reuniões da cúpula do G7 com Putin e Tony Blair. Com o pudim. Se encontrou com o Bill Clinton. Com o Bill Gates. Com o presidente sul-africano. Está interessado mesmo, não? Com o Kofi Annan, na ONU. Com o Papa, da Roma, capital do anticristo. No seu show, ele escreveu uma palavra coexista. Que significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Coexistir. Onipresença. E na letra C, um símbolo do muçulmano, de Moamé. Islamismo. Na letra X, uma estrela de Davi, simbolizando o judaísmo. E na letra T, uma cruz. Sabe o que ele estava pregando aqui? Ecumenismo. Bono foi considerado uma das maiores pessoas, personalidades do mundo, pela revista Time. Ele e Bill Gates. Bono apresenta uma proposta pela Africa in Davos. Pela dívida que ela tinha. Bono está entre os 191 candidatos do Prêmio Nobel da Paz. Bono é indicado a Prêmio Nobel da Paz na Alemanha. Agora vocês vão quebrar o queixo. Um deputado aqui de São Paulo, não vou falar o nome dele? Diz assim, ele faz sucesso em Davos. Por exemplo, não é cantando que ele conquista a austera plateia do Fórum Econômico Mundial. Bono é um ativista político e, como tal, um dos mais respeitados da atualidade. E ele se vale de uma imensa popularidade para divulgar os seus ideais. Ele é um discípulo de um dos professores mais respeitados na área da economia. Os irmãos veem que ele só está focalizando o lugar exato onde a Bíblia coloca a pessoa do anticristo. E o Tchul e a Igreja Vertigo, um pastor aqui de São Paulo, da Igreja Carlos Alberto Bezerra Jr., Comunidade da Graça, diz que foi ouvir os versos que ele cantava lá no show do Tchul, no Morumbi, que tocava a segunda música no dia em São Paulo. Se você perguntaria para ele se ele era cristão, ele diria, ele é um cristão. As canções específicas em que o Evangelho é declarado de forma explícita. Segundo ele, ele é um cantor que prega a Bíblia de forma explícita. O envolvimento do vocalista no Jubileu 2000, movimento que propõe o perdão da dívida estéreo de países africanos e forçou-o a atrasar em um ano o lançamento do novo CD. E ele está dizendo aqui exatamente que esse moço perdoou dívidas de países pobres junto ao Banco Mundial e à ONU. E por estas características, esse cabecinho aqui fala realmente que ele considera a Bonovox como um cantor cristão. Isso prova para nós não só a apostasia, como que o anticristo fará fogo até descer do céu e enganaria até mesmo, se possível, aqueles que são escolhidos. E esta é a realidade do que nós estamos vivendo. O anticristo está aí, o governo está aí e a igreja não quer enxergar. Mas esta aqui está dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus! Quero falar aqui sobre essa peça rara aqui. Bill Gates, além desse homem que eu falei para você, este aqui está mais ligado as organizações que eu falei aqui do que o Bonovox. Só que tem uma coisa, ele não é popular. Ele participa da cúpula G7, G8, junto com o Bonovox. E este homem aqui, ele tem um papel assim importantíssimo no governo antigo. Isso eu vou dizer para você. Porque ele é o mentor da Microsoft. Ele criou a mente do computador. Para os irmãos terem uma ideia, este homem aqui, ele tem milhares de endereços de habitantes na Terra, SIC, RG, e tudo que você pode imaginar. Ele é o homem mais rico do mundo. E hoje tem a maior empresa de filantropia do mundo. E qual é a nossa realidade? Pelante essas duas figuras, que eles estão interligados nas características pessoais do anticristo. aonde ele mais se destacaria religião, economia, política e ações militares. Todos eles, os dois, são os indicados a serem um anticristo no conceito bíblico, não na minha opinião pessoal. Porque esses, Bonovox, que foi quase eleito para ser presidente do Banco Mundial, para os irmãos terem uma ideia. Outro dia, pastor, eu li uma matéria daquele cantor que eu falei aqui do... Michael Jagger, que ele, irmãos, falou assim, outro dia eu vi Bonovox andando sobre as águas. Quem andou sobre as águas? Então, amados, eu tive uma experiência com Deus, no início de, no final de 2005, Jesus revelou àquele igreja de Sinacroféu o seguinte, que o ano de 2006 seria um ano repleto da manifestação da pessoa do anticristo. Todas essas revelações estão na horadaverdade.com para os irmãos verem e presenciarem que essas duas pessoas que você ouviu aqui, elas estão encaixadas nesta realidade. Elas são participantes na cúpula do governo que nós ouvimos aqui. E o que eu tenho para dizer para quem vai ver esse DVD, o que eu tenho para dizer da parte do Senhor para você que está me ouvindo aqui, que aqui está a perseverança dos santos que não contaminaram as suas vestes do pecado e que perseveraram no sangue de Jesus, porque se o governo do anticristo está aí fora, ele não governa aquele que é selado pelo Espírito Santo e que tem o seu nome escrito no livro da vida. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que não vão ser marcados com a marca da besta, daqueles que não vão se submeter às ordenanças do pecado e da iniquidade, daqueles que não vão aceitar as metas que esses governos têm posto para que servimos a eles, porque é este que o Senhor fala, é esta realidade que a palavra de Deus fala, que este governo já está aí fora para dar prova que Jesus está votando e que a igreja vai subir. Maranata, ora vem Senhor Jesus! Chacambara, camborou, calabia, estéria, rabandura, camborou, quioloxala, mandara, fostai. sete cabeças irmãos, dez estados, essa é a nossa realidade perante hoje o mundo e o que eu tenho para dizer para os irmãos que o anticristo tem que sair, ele vai vir pregando solução, alternativa, em pleno caos e derramamento da ira de Deus. Este homem que vai buscar popularidade, que vai se destacar, que vai ser o herói, vai ser o Batman, o Robin da época, que o mundo vai querer fazer de Superman, este homem não vai governar por si mesmo, ele vai governar por apoio do mundo e dos principais países da terra. Deus envia a operação do erro, fica com eles aí, abraça, sete anos, Jesus vai fazer assim, vai derrubar pelo sopro da sua boca e pela manifestação da sua vinda. fica de pé em nome do Senhor Jesus e nós vamos orar. Faça um apelo a todos aqueles que vão ver esse DVD, a você que está aí me movendo essa palavra, que tu se concede do pecado, que tu leve a tua alma ao conserto do Senhor Jesus, porque Jesus está voltando, a igreja está calada, os pregadores estão longe da realidade e eles têm que se conscientizar que o Senhor Jesus está voltando e a terra já está na mão do anticristo e na mão do diabo. E o que mais me assusta é ver o comportamento dessa igreja e daqueles que se responsabilizaram pela pregação dessa palavra, que tudo está se formando e eles não fazem parte da divulgação. Anátemas, malditos, porque são mentirosos e já estão já comprometidos com o pecado e com o anticristo na terra. E o que essa igreja tem a perder? Nada. O que nós queremos? Volta Jesus. Volta, meu Salvador. Volta para buscar tua igreja na terra. Porque nós não queremos mais ficar aí. o que governa a nossa alma é um cabeça só. E este é Jesus Cristo de Nazaré. Levanta tua mão para o céu e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. E vamos levantar um clamor aqui nesta noite. Para que haja conserto dentro das igrejas. Para que o Senhor visite almas e vidas que estão nessa terra e que elas venham a se conscientizar de que Jesus está voltando e que Ele quer a igreja preparada para recebê-lo. Salvador. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Busca tua igreja. Busca esta obra. Pelo poder do teu sangue manifesta a tua glória, manifesta a tua graça o teu poder teu sangue tem poder teu sangue tem poder teu sangue tem poder teu sangue tem poder ora igreja ora igreja pelo poder que é no sangue de Jesus que o pecado seja queimado que toda a óstima maligna será quebrada dá uma salva de pau pra Jesus igrejar nós não sabemos quanto tempo mais vamos ficar aqui quanto tempo vai demorar pra Jesus voltar e arrebatar a igreja dele mas o cumprimento da palavra está aqui e o que eu tenho pra dizer pro cenáculo da fé e todos que vão ver esse DVD que muitas coisas poderiam mais ser faladas mas não deram pra ser mas se houver pessoas aqui nesta noite dispostas a conhecer você vai conhecer muito mais coisas que vão comprovar a realidade bíblica nos dias de hoje então irmão desconcerta do pecado sai da apostasia volta pra Jesus logo e pros que vão nos ouvir esse DVD que você se conscientize que aquele que foi na cruz do calvário vai voltar pra buscar a igreja dele na terra e ele tem parte com aqueles que tem a veste lavada no sangue de Cristo ele tem parte com aqueles que estão com o rosto levantado pro céu esperando a redenção e o arrebatamento da igreja e pelo poder do sangue de Jesus digo a toda essa igreja aqui amém agradeço ao Senhor por todos os irmãos que ajudaram por todos os irmãos que compartilharam por todos os irmãos que oraram por todos os irmãos que pediram a Cristo porque eu posso dizer uma coisa pros irmãos a minha voz nessa pregação vai ser uma voz fina no meio de uma imensidão de ossos de um vale morto e de gente que está entregue ao pecado e que Jesus faça desse DVD o resgate de almas vividas que estão no pecado e o fortalecimento da igreja de Jesus na terra até o dia que ele volte Maranata meus irmãos ora vem Senhor Jesus levanta tua mão bem alto e diz Maranata 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 e aquele que crê diz ora vem Senhor e aquele que crê nele sim dá uma salva de papo a Jesus dá glória a Deus aleluia não e Obrigado.